Se liga no show que vai acontecer dia 18 de março aqui em Campina Grande. Leandro Pedrosa tem mais informações pra gente. Oi, Leandro. Olá, estou de volta. Desta vez vou falar sobre o show Canta Campina. O evento acontece no dia 18 de março, às sete e meia da noite, no Teatro Municipal e vai contar com shows do cantor PG e da banda Novo Som. Essa turnê comemora os 30 anos de carreira do cantor PG. Os ingressos podem ser encontrados no site outgo.com.br Essas foram as informações de hoje. Eu vou ficando por aqui. Um ótimo início de semana pra todo mundo. É com você aí no estúdio.